Ah, como eu te amo 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 O meu melhor pertence só a ti Pertenço toda glória, tudo é para ti Tua alegria é a minha força É minha resposta quando eu te adoro Não tenho nada melhor pra te ofertar Do que por inteiro meu coração te entregar Não tenho nada melhor que tua presença Pra pular, pra correr, pra dançar no teu poder O cansaço não vai me impedir, eu vou pular Tristeza não vai me calar, eu vou gritar Se com dinheiro ou sem dinheiro eu vou falar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Ah, como eu te amo 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 O meu melhor pertence só a ti Perfez em toda glória, tudo é para ti Tua alegria é a minha força, é minha resposta Quando te adoro, não tenho nada melhor Pra te enfrentar, do que por inteiro meu coração te entregar Não tenho nada melhor que tua presença Pra pular, pra correr, pra dançar no teu poder Censar se não vai me impedir, eu vou pular Tristeza não vai me calar, eu vou gritar Se com dinheiro ou sem dinheiro, vou falar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Censar se não vai me impedir, eu vou pular Censar se não vai me calar, eu vou gritar Se com dinheiro ou sem dinheiro, vou falar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Ah, como eu te amo 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 Canção não vai me entender, eu vou curar Casteza não vai me calar, eu vou gritar Mas se com dinheiro, sem dinheiro, eu vou falar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Senhor, Senhor, meu prazer é te adorar Ah, como eu te amo Ah